E aí, amados e amadas, tudo bem? Eu acabei de gravar um vídeo, estou gravando outro, e o vídeo de hoje eu vou comprar coisinhas para o Fubá. Ele tá aqui, ó, Roberto. Ele tá aqui, cadê? Cadê você, Fubá? Fubá? Ele tá aqui, e aí a gente já comprou alguma coisa, a fralda, tá vendo? Essa fralda aqui a gente já comprou, e agora a gente vai comprar algumas coisas para ele. Já tinha esse potinho aqui em casa, que é esse, e esse potinho do gato antigo. E aí a gente comprou a fraldona, né, para ver se ele cagava na fralda, para ver se ele tinha escrúpulo de cagar na fralda, mas ele tá cagando na casa inteira. Que é essa fralda aqui, ó, da Mega Seco. Mega Seco, se quiser pode me patrocinar. Modo de usar, instruções de uso, vem aqui tudo bonitinho, vem 30 fraldas e você paga apenas R$28,00. E aí eu vou comprar algumas coisas para ele, para ver se anima ele, uns brinquedinhos, né, 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 pra ver se anima ele. E aí, vocês vão acompanhar tudo. Pronto, gente, agora a gente tá indo. Pra quem nunca viu o Roberto, esse é o Roberto, aparece aí, amor. Pra quem nunca viu o Roberto, esse é o Roberto, nós estamos indo lá comprar os negócios do cachorro, depois ele vai na berbearia, e depois que ele for na berbearia, a gente vai voltar para casa. E a gente vai passar na minha mãe, para minha mãe conhecer, meu irmão e minha irmã. E é isso, aí eu vou atualizando vocês, ó como ele tá muito agitado. Parece que nunca saiu na vida, né? Pô, safado. Gente, acabamos de chegar aqui no pet shop. Aqui, eu não vou, eu sei se eu vou conseguir gravar lá dentro, porque eu não sei se o cara permite. Se o cara permitir, eu gravo lá dentro. Ele tá se estranhando. Se o cara permitir, eu vou gravar lá dentro tudo que eu vou comprar. E se eu não conseguir gravar tudo que eu vou comprar, eu mostro pra vocês depois. Pronto, gente, a gente chegou na loja, aí tem umas roupinhas, que eu preciso ver qual das roupas vai servir nele, porque ele é muito pequenininho. E tem esses cordãozinhos, tá vendo? Do outro lado, eu acho que também tem cordãozinho. Aí eu tô pedindo pro Roberto ver. Abre essa daqui, ó, pra ver como que é. Tô pedindo pro Roberto abrir pra ver qual que vai pegar. E eu vou pegar cordãozinho. Eu quero um cordãozinho ou amarelo ou azul. Porque preto. Ah, mas é tão bonitinho essa daí. Parece roupinha de frio. Então, vê uma de calor. Guarda essa daí dentro do saco e vê uma aqui de calor. Gente, a gente vai ver se acha alguma aqui de calor. Que tem que comprar ração também pra eles. Pra ele ir pro porquinho. E do periquito, acho que não precisa. Mas aí, depois eu vou dar uma olhada. Ver se consigo ver ali os... Os negocinhos de levar eles pra passear. Porque eu... Ele tá com esse negocinho verde aqui, tá vendo? Só que eu perdi o negócio dele e eu preciso comprar. E aí tem que comprar ração e ver se vai comprar mais alguma coisa. Eu vou ver uns aqui. E aí eu já mostro pra vocês. Bom, gente. A gente não achou cordão pequeno ali. A gente escolheu umas roupas aqui, ó. Mostra aí. Essa, mostra a outra. Mostra só uma aberta aqui. É igual as duas. Uma assim, ó. De frio com capuzinho. E a outra é a mesma, só que vermelho. E essa daqui é azulzinha, ó. Que é bem bonitinha. Ele vai mostrar tudo pra vocês. Bom, gente. O Alberto achou até um negócio de colocar na pata pro cachorro passear. Eu acho que é. Mas tá parecendo fralda. Quando vocês vão levar roupinha, eu vou fazer pra vocês. Seis, pra que ele já tem. Aí, beleza. Então pega. Obrigado. Ó, gente. Tem esses brinquedinhos. Só que eu não sei qual ele vai gostar. E não posso colocar ele no chão. Porque se eu coloco os abençoados no chão, ó. Tem esse amarelinho, esse. Só que eu tenho que ver se eu acho um de pano. Ele, geralmente esses bichinhos, ó. Depois eu vou comprar esses potinhos aqui. De metal. Uma casinha, ó. Pra ele também. Que as casinhas que tem aqui é super boa. E eu super gosto dessa loja. Toda vez que eu venho. E aqui tem muita coisa pra cachorro, pra gato, porquinho da Índia. Eu comprei meu porquinho da Índia aqui. E comprei a Lady. A minha periquitinha aqui também. E aí tem muito tipo coisa. E também comprei um porquinho da Índia, gente. Pra minha irmã de presente. E aqui tem muita coisa. Muita variedade de coisa. E a loja aqui é tipo super boa, sabe? O valor da loja é super em conta. E aí tem essas casinhas. Depois eu vou ver se tem uma casinha barata pra eles. Normal mesmo. Sem ser casa. Depois a gente compra a casa, né? Casa grande. Só uma casinha pequenininha pra desforçar. Pra ele ficar deitado. E a ração dele é uma ração cara que o cara falou. E aí eu não sei se aqui tem. Tem que, o Roberto vai ter que perguntar. Porque aqui tem ração de gato, cachorro. Mas não sei se são essas. E os brinquedos eu tenho que ver. Qual que ele vai querer. E qual brinquedo ele vai aceitar. E aí eu vou ver. Qualquer coisa eu atualizo vocês. Vê se não acho uma casinha. Bom, gente. Tem essas, ó. Que tem que ver o valor. R$30,00, acho. Essa tá R$30,00, né? Separa essa azul aí pra ver se acho uma diferente, menor. Tem essas também, ó. Quanto será que tá essas? Só que pra comprar essas tinha que comprar já uma média, né? É. Aí, gente. Pra comprar dessa tinha que ser uma média. Só que só tem azul, rosa e vermelho. E eu não gostei de vermelho, não. E essas daqui é tudo pequenininha. Essas é pequenininha. Tem essa preta com branco, que eu achei linda. Ó, tem essa rosa. Tem a rosa. Será que ele vai gostar da rosa? Ó, sim. Tem essas, essa, essa. E tem essas mais pequenininhas. Que é tipo como se fosse... Tá R$30,00. É tipo como se fosse um negocinho. Só de dormir mesmo. E aí tem outras variedades aqui. Só que eu tenho que ver se eu acho alguma... Mas no naipe, ó. Ó, essa rosa tá R$60,00. Essa tá R$30,00. E tem a preta e branca. Gostei mais da preta e branca do que da azul em si. Que a azul suja muito. Tem... Cadê? Tem essa preta e branca. Essa preta e branca é bem mais bonita, né? Porque a azul... É bonita, é. Só que é R$40,00. Porque eu acho que é maior. E aí essas daqui eu não gostei. Eu achei bonitinha, mas não gostei. Depois eu vou comprar uma dessa de soldado pra ele. Porque a rosa tá R$60,00. E essa R$55,00 menor. Então tinha que ser uma casinha tipo assim. Tá vendo? E depois pega uma dessa, ó. Gente, esse daqui é um negocinho de tomar água. Esse daqui... É, lenço. O negócio que faz xixi e não faz. Negócio de água e ração. Banho seco. E esse negócio. Aí agora vamos escolher o brinquedo. Aqui não tem mais nada pra escolher. Já escolhemos tudo que tinha. Aí agora a gente vai ver se acha o brinquedo dele. Pequenininho. Porque tem esses brinquedinhos pequenininhos. Só que eu não sei se ele gosta desse. Ou se ele vai gostar de tecido. Mas eu vou escolher aqui e já mostro pra vocês. Pronto, gente. Comprei esse negócio pro gato. Esse negocinho aqui, ó. De R$3,50. E eu acho que eu vou pegar mais outro. Porque tá R$3,50. Aí eu vou pegar outro de outra cor também. Aí já vou deixar dois pra ficar espalhado no meio da casa. Pra ele não ficar me aterrorizando. Pronto, gente. Peguei esse outro. Já tá bom. E aí agora só faltam algumas coisas. Eu queria pegar um brinquedinho pequeno. Mais baratinho. É bom se tivesse esse. Deixa eu ver quantos taisinhos. Quinze. Quinze. Tem esse ossinho aqui de R$25,50. Tem? Tem esse de doce, bichinho. Ó, gente. O gatinho da loja. Parece o meu gatinho que morreu. E aí, gente. A gente tá vendo se acha aqui. E aí, o Roberto tá vendo se acha ali na frente. Que aí a gente vai colocar tudo lá. Ó, mas tem bastante coisa assim de brinquedo. E aí o restante a gente já pegou. E é isso. Vou levar pra lá. Bom, gente. Acabei de chegar do pet shop. Não consegui filmar tudo pra vocês lá no pet shop. E colocaram música. E música desmonetiza o vídeo. Tá? Mas o Roberto comprou essa roupinha de R$26,00. Que é um conjuntinho pra ele. Pra vocês. É R$26,00. Esse conjuntinho é grandão. E ele vem com a gravatinha, ó. Olha que lindo. É um conjuntinho. Tá vendo? Um tipo de bebezinho. E ele vem com a gravatinha, ó. Solta. Você pode colocar a gravatinha no cachorrinho. Só que tem que esperar ele crescer mais. Pra poder colocar. Que aí o Roberto já se adiantou e comprou esse maiorzinho. Parece roupa de bebê, né? E é mais cara ainda do que roupa de bebê. A outra, gente. Que já é pra ele usar. Que é essa daqui. Só que ela é bem petitiquinha. Até a cabecinha é bem pequenininha. Depois eu vou colocar nele pra vocês verem. Essa daqui saiu R$24,00. Bem mais barato do que essa. Mas essa foi R$26,00. Então, assim... Tá quase na faixa de valores. Hoje aqui também a gente comprou. Como eu mostrei pra vocês no vídeo. Foi a caminha, gente, dele. Que o cara amarrotou a caminha dele todinha. Que foi essa caminha dele. Custou R$30,00. Olha que linda. Essa caminha azul. E aí eu já vou colocar no chão, tadinho. Pra ele deitar. Ele tá aqui no chão. Tô descabreado, gente. Que eu nunca vi um cachorro igual esse. Que você não pode deixar ele sozinho. Aí a caminha. Você não pode deixar ele sozinho. Você não pode ficar uma hora sem ficar com ele. E o Roberto comprou esse Magnus biscoito. Jaletas biscoito pra cachorro. Pra pug. Pra outros tipos de cachorro. Custou R$7,00. Ele. Quinta coisa, gente. Essa corrente aqui. Essa coleira. O cara fez por R$30,00. Eu acho que era de R$20,00 alguma coisa. Tava por R$30,00. Ou R$50,00 alguma coisa. Ele fez por R$30,00. Pra poder levar ele pra passear. Só que ele ainda não pode sair. Porque tomou... Não tomou a vacina. Aí o Roberto comprou vários uísca pros gatos. E comprou esse negocinho também pra gato. Estima Cats Premium. E uísca. Que é esse uísca aqui, ó. E aí ele comprou bastante coisa pros gatos também. Porque os gatos também merecem. Os gatos, periquito, porquê da Índia. A gente sempre tá comprando. Ele comprou Premier Raças Pequenas Filhote. Tinha até 12 meses que foi essa ração dele aqui, ó. Que é bem carinha. Eu acho que foi R$50,00. Ou R$151,00. Um quilo. Não sei. Depois eu tenho que olhar. Porque eu não lembro o valor. Que é essa daqui, ó. O Premier. Fórmula. Nova embalagem. O cara disse que ele só come dessa, né? Que frescura. E ele só come dessa. Só toma água filtrada. Eu acho que essa daqui também é pro cachorro. Que o Roberto comprou. Ele comprou pacotão. Não sei se é pro cachorro. Eu acho que é pro cachorro. Tem mais cara de ração de cachorro do que ração de gato. Ele comprou dois tipos de ração de cachorro. Pro cachorro poder ficar, né? Ter o que comer. Só que eu não vou falar o valor de tudo. Porque nem tudo eu sei o valor. Aí, gente, ele comprou esse Genial Pet Banho Secos. O Veterinário Plus. Higiene sem água limpa seco. Porque ele tá fedendo muito. Então a gente comprou esse daqui. Custou R$16,50. Que é esse daqui que você joga nele pra banho. O Roberto também comprou esse Genial Pet. Que é lenço. Por causa das dobradiças que ele tem aqui. Então tem que... Toda vez que tem que tá limpando ele. Pra poder tirar, né? A sujeira. Pra não acumular. Acabar acumulando bactéria, fungos e tal. A gente comprou esse negócio de R$5,00. Pra ver se ele gosta de brincar. Que é um cordãozinho assim. Só que, gente. Eu não vou dar todos os brinquedos. Eu vou dar um por vez pra ver qual ele gosta. Compramos esse daqui. Tá vendo? Pramos o outro também amarelo. Que é mais barato. R$3,50. Porém é menor. Eu mostrei no vídeo. Quando eu tava no coisa. Que é esse daqui. Tá vendo? Vou dar pra ele depois pra ver se ele gosta. O Roberto comprou essa galinha feia por R$10,00. Comprou pra ver se ele gosta. Vocês acreditam que ele já tá na cama? Comprou ratinho pra ele, ó. Comprou essa bolinha aqui pra ele brincar. Não sei se ele vai brincar com a bolinha. Tivemos que comprar esse potinho aqui diferencial. Que ele é quadrado. Então, pra colocar nos lugares. Pra ele é melhor. Que aí ele não fica arrastando. E se ele arrastar, para no canto. Dependendo do negócio. O Roberto também comprou esse bicho feio aqui pros gatos. R$10,00. Que é esse bicho feio aqui. Isso daqui, gente. Custou R$7,00. E... R$7,00 cada um. E a galinha feia é R$10,00. Esse ratinho, eu não sei quanto foi. Deve ter sido uns 5 ou 10 mango. E, gente. Comprou essas meias pra ele. Por causa do sol. Pra quando sair no sol não queimar a patinha dele. E também, caso a gente queira passear com ele. Pra ele cagar na rua. Coloca a patinha. E ele não pode ficar parando no muito canto. Onde já passou cachorro. Porque ele não tá com as vacinas em dia. Então, foi R$40,00. Saiu R$10,00 cada um. Pés de meia. Comprou também. Essa whiskas pra gato. Que é esse petisquinho. E compramos também... Esse... Europet Pepe, não. É repelente para ambientes. Eu acho que isso daqui é pra você jogar na onde o bicho vai mijar. Ou onde ele não vai mijar. Ah, não. Isso daqui é onde ele não pode mijar. O grandão. O pequeno, creio eu que seja pet sim. Que é onde ele vai mijar. Então, você tem que jogar pingos pra ele entender e identificar o lugar que ele vai mijar e cagar. Então, assim. Essas foram as coisinhas. Eu vou ver daqui a pouco se eu coloco alguma roupinha nele. Ou eu faço outro vídeo com a roupinha nele. Se der trabalho. Porque ele tá deitado, tadinho. Ele já tá deitadinho, dormindo, morrendo de sono. Eu vou mostrar pra vocês como que ele tá. Gente, ele já está dormindo aqui, ó. No cantinho. Tá vendo na caminha? Ele gostou já da caminha. Bichinho. Ele tá dormindo. Tá morrendo de sono. E aí, essas foram as coisas. Isso aí, Ria, feião. Essa daí foi as coisas. Quem te deu esse bolet? É. Essas coisinhas. Aí, esse é o negócio que já tinha. E essas foram as coisinhas que a gente comprou. Pra ele, tudo bonitinho. Ele tá dormindo, gente. Então, tinha nele, né? Pra não poder acordar ele. E essas foram as coisas, ó. O macacão, os negócios, a coleira, tudo. Do negocinho. Ah, gente. Eu comprei esse bebedouro. Eu paguei oito reais. Ele abre. É pra você levar pra rua. Ele abre quando você estiver na rua. E você leva a garrafa. Tá vendo? Ele abre e fecha. Pro cachorro beber quando estiver na rua. Aí, você compra uma garrafa que tenha suporte. Você coloca esse negócio no suporte da garrafa. Que é bom até pro cachorro beber água, né? Então, gente. Que é bom até pro cachorro beber água, né? Um negócio. E é bem mais fácil. Porque aí, você leva ele numa bolsa. Junto com a sacola. Com os negócios de pegar cocô. Porque aqui na praia, você tem que pegar o cocô do seu bicho. Você não pode deixar jogado no meio da rua. E nem deve fazer isso, tá? E aí, eu aproveito também. Eu demorei porque eu passei. Cortei o cabelo. E agora, já tá escuro. E é isso, meus amores. Comenta bastante o que você achou aqui. Deixa seu like. Não esqueça de compartilhar com todo mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Eu estou super, hiper, mega cansado. Morrendo de sono. Não vejo a hora de deitar e dormir. Ver um videozinho e dormir. Habitualmente. E é isso, meus amores. Um grande beijo de lua. Comenta aqui embaixo bastante o que você achou. Os tipos de conteúdos de vídeo que você quer que eu traga. Se vocês querem mais vídeo com fubazinho, aí eu trago mais vídeos com ele. Depois eu vou trazer dando banho nele. Tudo bonitinho. E aí, eu mostro tudo pra vocês. Vocês vão estar vendo tudo. O primeiro vídeo foi o vídeo mostrando ele. Agora foi comprando as coisas pra ele. E aí, dependendo, eu trago vídeo. Eu vou trazer vídeo dando banho nele. E aí, trago diversos vídeos. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, poupadinho.